Quando o assunto era meio ambiente, dona Sônia cometia os mesmos vícios que a maioria da população. Eu lavava roupa, a água da máquina de lavar ia para o córrego, né? Nosso esgoto iria para o córrego, ia para o córrego. Para marcar uma nova fase de preservação ambiental em um dos bairros de Cachoeiro, um café da manhã abriu sábado de mutirão. Limpar o córrego e propagar a responsabilidade ambiental foi a meta. Eu acho que isso é de suma importância para toda a sociedade, porque é um momento coletivo que vai partir para uma ação individual. Na realidade, esse projeto vem para poder sensibilizar a comunidade todinha sobre as questões ambientais que hoje são pertinentes a todos os segmentos. O desrespeito de quem joga lixo e esgoto no córrego ainda existe. Para mudar essa realidade, foram formados agentes ambientais. Eles vão atuar junto aos moradores. Nós aprendemos a ter mais consciência ambiental, né? Coisas que a gente, até nós fazíamos, né? Que é jogar... Não tem aquela preocupação de separar o nosso lixo, né? Juntar tudo. Hoje não, a nossa consciência mudou em relação a isso. Em casa já separam, né? Aquilo que é o lixo seco e o lixo molhado, né? Que é o resto de comida. Então, essa foi uma das primeiras coisas. A gente colocar em prática na nossa vida, para a gente passar para outras pessoas. Boa parte do córrego já está limpo. Mas para que o sábado fosse produtivo e a população participasse, a Associação de Moradores contou com o apoio da Iniciativa Pública e Privada de Cachoeiro. A importância desse evento é justamente a integração, é ofertar à população uma oportunidade dela fazer a reflexão da sua microbacia, no caso aqui a microbacia do Coelho Amarelo, para que juntos, né? Sociedade civil, poder público e empresariados, possamos avançar na preservação e na melhoria da qualidade de vida da população. Hoje a gente está fazendo a celebração do que foram os últimos 5, 6 meses, onde foram capacitados 111 agentes ambientais da comunidade, pessoas que vão passar adiante o conhecimento adquirido e difundir a importância que é a preservação do meio ambiente. Hoje o córrego do bairro Amarelo já começa a reagir. Os cuidados, a limpeza já mostram que é possível preservar o meio ambiente. A partir de agora, a responsabilidade é de cada um de nós, de cuidar, de não jogar lixo, detritos, água, por exemplo, da máquina de lavar. Assim, contribuindo para a preservação do meio ambiente. A partir de agora, é interiorizar isso dentro de cada um e no dia a dia, todo mundo agora refletir e a ação é individual e continuar, dar continuidade. Lembram da dona Sônia? Hoje, com a consciência ambiental em dia, ela é exemplo para todo mundo. A gente aprende muita coisa, a gente sabe que não pode jogar um óleo dentro do córrego, um lixo e outras coisas mais, um plástico. A gente tem que aprender a separar o lixo todinho para evitar muita coisa que o planeta Terra está acabando. A gente tem que se conscientizar.